Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho, fala nação rubro-negra. Gente, vocês não conseguem se iludir com o dia de hoje? Por favor, né? Márcio Araújo jogando o que jogou de bola no primeiro tempo. Adria, andando um passe, sacanagem, pro primeiro gol. E a galera ainda fica, né? Ah, eu não acredito, o Márcio Araújo jogando, entrando no jogo e jogando bem. O cara vai virar titular. Gente, é todo mundo jogando pelo Flamengo. A gente torce pelo Flamengo. Então a gente tem que torcer pra todo mundo jogar pra caralho. Porque se precisar do cara entrar um dia, que hoje não foi o caso, foi poupando e tal, o Romo. Mas se precisar que entre, a gente tem que torcer pra jogar pra caralho. Então, vamos torcer, cara. Pelo amor de Deus, é todo mundo Flamengo, é tudo Flamengo. E vocês que ficaram... Pô, Anivinha, não fala do Márcio Araújo, que absurdo. Botou Everton como era no jogo do anterior, pá, 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 pá. Gente, tudo programado, né? Até parar, vocês não me conhecem. Sou até meio vidente. Tô super funkeira hoje também, ó. Vidente, funkeira. Eu sabia que Mancoejo ia ser o cara desse jogo. E foi o melhor do jogo. Não só com os passos, mas com o golaço. Ainda teve uns que o goleiro do Novo Iguaçu defendeu e tal. Mas jogou pra cacete. Enfim, está se achando no time. Tá jogando na posição certa. Né? Guerreiro, com dois gols. De novo jogando pra caramba. Disseram até que hoje só teve... Só teve gol. Diego Ribas, né? Bonito, que bonito, hein? Tô sertanejo também. Funkeiro, sertanejo. Tô tudo hoje. Enfim. Amigo, eu já tô iludida. Eu já tô pensando em Dubai. Eu tô nessa. Vem comigo e vamos todo mundo torcer pro Flamengo. Saudações, Júbos Negros.